Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, isto é maravilhoso, trabalhar nestas coadições. Bom, de qualquer das formas, jovens, eu estou aqui num cenário diferente hoje porque não consegui gravar no estúdio. Portanto, tive que gravar em casa e aproveito e fazemos uma edição especial despedida da casa, para a casa nova. Eu tenho o Mushu neste momento atrás de mim. Ele está a fazer as coisas dele de gato. De qualquer das formas, eu hoje tive mesmo que gravar as coisas aqui porque nem sequer me lembrei que hoje ia tirar a tarde de férias. Volto à noite ao estúdio para fazer stream, mas portanto não vai haver stream hoje à tarde. E precisei de gravar o vídeo aqui em casa, porque não consegui ir ao estúdio. Portanto, para facilitar fazemos as coisas aqui. Eu acho que também não há assim uma perda de qualidade gigantesca. Portanto, é tranquilo e assim aproveitamos e fazemos a despedida da casa antiga antes de eu fazer as mudanças. E pronto, e é isto. Momento nostálgico. De qualquer das formas, o que é que eu vos ia dizer? O vídeo de hoje é sobre um tema muito meu. Não é um tema específico, geral. É um tema meu. Mas é um tema que se calhar pode ajudar algumas pessoas que eventualmente fiquem na mesma situação. Portanto, estou a ver o Mushu ali a passar-se ali na cama. Portanto, imaginem. Eu neste momento estou numa processo de mudanças, como já vos tinha dito. Estamos a mudar-nos de uma casa para outra. Encontramos uma casa melhor. É uma casa maior. É uma casa com mais condições. A zona é muito melhor do que a zona onde estamos agora a viver, eu e a Sara. Portanto, vamos mudar certamente para melhor. E estamos contentes com isso. No entanto, há um problema que nos surgiu com as mudanças. Que foi termos que escolher uma operadora nova, porque percebemos que a zona onde iríamos morar a seguir não tem cobertura de fibra da Mel. Portanto, nós temos Mel aqui em casa. Temos tido Mel há dois anos e meio. Tenho zero razões de queixar da Mel. O serviço da Mel aqui é impecável. Não tenho problemas nenhum com a internet. E eu fugi um bocadinho dos meus problemas com a noz aqui em casa. e por isso fui imediatamente contratar a fibra da Mel, que eu tenho a certeza que é a mesma fibra. A fibra da noz normalmente é até ao distribuidor, apesar de eles já estarem a fazer a fibra mesmo on home. A fibra da noz, por norma, é até ao distribuidor. E depois é por cabo coaxial até a casa das pessoas. Portanto, a qualidade é sempre um pouco diferente. E o serviço da noz é sempre muito diferente, por causa de, em grande parte das zonas, estar overloaded com pessoas. E a net não conseguir aguentar. Portanto, o serviço não aguenta o número de clientes. E como tal, existem muitos problemas associados à noz. Eu fugi um bocadinho desses problemas na zona onde está o escritório. Apesar de continuar a ter lá a noz e continuar a ter que lidar com a noz durante estes últimos anos. E vou continuar até a arranjar um espaço meu para conseguir trabalhar. Quis meter mesmo mel em casa, para fugir a esses problemas e não ter os mesmos problemas em casa. E ter uma alternativa à noz, sempre que a noz não funciona no escritório. Pudesse vir para casa e conseguir ficar a fazer live stream aqui à vontade. O que é que acontece? Basicamente, na zona para onde nós vamos morar, não existe cobertura de mel fibra. E como tal, nós vamos ter, eventualmente, como dado operadora. Caso contrário, iríamos ter que permanecer com mel ADSL. Procurámos a Vodafone, ter-nos alto que também não tem fibra. Portanto, a minha única solução é voltar a noz. Portanto, neste caso, contratar a noz na minha casa. E ficar com a fibra deles, que não é fibra, mas que é melhor ter 200 megas noz do que ter 25 ADSL da mel. Conclusões. Neste processo todo, nós ligámos para a mel, explicámos a situação. E a resposta que nos foi dada imediatamente foi que não podíamos rescindir o contrato e que iríamos ter que ficar à espera que nos viessem a instalar a fibra. Que podia, segundo eles, demorar algum tempo. Nós perguntámos qual é que era a janela de tempo, eles não nos souberam responder. Portanto, imediatamente, aquilo que nós dissemos foi que não, senhor. Nós não íamos esperar que eles instalassem fibra e eu não ia ficar com o serviço da ADSL. Portanto, no meu ver, eu que sou lag e que não percebo nada destas coisas, pensei opá, não há maneira nenhuma destas pessoas conseguirem manter o contrato. Isto é impossível. Ou seja, o contrato altera, se eles não conseguem garantir a qualidade do serviço como tínhamos outrora, o contrato tem que se alterar porque vamos passar de uma velocidade para a outra, como tal, este contrato é passível de uma rescisão. Isto não faz sentido nenhum eu não poder rescindir. Portanto, tentámos ligar outra vez, a mesma resposta, até que falámos com uma terceira pessoa e essa terceira pessoa nos disse que para rescindirmos o contrato tínhamos que pagar a módica quantia de 250€. Eu vou vos ser muito sincero. Eu, se não tivesse a alternativa, até pagava os 250€. Mas eu sinto mesmo que me estão a ir ao cu. E desculpem-me a expressão. Porque, epá, eu sinto que tenho todo o direito de rescindir este contrato. Epá, fui-me informar junto da DECO, fui-me informar com amigos meus que são advogados e todos me disseram, sim senhor, isso é um caso bicudo porque as operadoras tentam sempre dar a volta a isso. No entanto, tu tens todo o direito de pedir a rescisão de contrato, visto que eles não conseguem garantir a qualidade do serviço, ou seja, o serviço altera-se e por isso tu podes imediatamente pedir a rescisão e não tens que pagar absolutamente nada porque a razão está do teu lado. E eu, ok, tudo certo. Voltei novamente a ligar para a MEL, expliquei toda a situação e eles continuaram a insistir que eu não podia rescindir o contrato. Ou que se quisesse rescindir, tinha que pagar os tais 250€. Conclusão, fui-me informar novamente e melhor e turns out que vocês podem escrever uma carta registrada à sede da MEL invocando um artigo do código do trabalhador ou do consumidor, não sei muito bem, não vos sei especificar, mas isso está tudo no site da DECO, portanto podem-se ir a informar em relação a isso e tem lá a legislação toda. Portanto, vocês podem invocar esse artigo específico e eles não têm como vos dizer que não, portanto, normalmente eles cessam o contrato e ponto, porque eles não conseguem argumentar contra isso, mas é engraçado como as operadoras tentam sempre dar a volta. Ou seja, eu até disse isto a uma pessoa que me atendeu da MEL, uma delas até me disse uma coisa que foi muito engraçada, que eu aí, pá, fica logo extraordinariamente bem impressionado, que foi uma delas até se virou para mim e me disse, ah, porque se você não tem fibra da MEL aí, não há de ter fibra de mais nenhuma, e eu disse, oiça, é assim, por muito que me custe admitir isto, eu sei que a fibra da NOZ não é bem fibra, mas eles têm fibra aqui, porque eu já vi que têm, portanto, pá, efetivamente, meus amigos, não tentem-me libriar que eu sei que existem outras operadoras com fibra. Pá, e lá, pronto, não sei quem, não sei quem. Pá, e eu disse-lhe, olha, como deve calcular, eu prefiro muito mais estar com a fibra da NOZ do que ter a ADSL da MEL, em termos de velocidade, são coisas muito diferentes. Mas, pronto, conclusões, o que é que eu vos ia dizer? Pá, se isto vos acontecer, porque é uma coisa natural de acontecer, vocês eventualmente vão demorar de casa, vão estar à procura de casa com o vosso companheiro, companheira, whatever, e pode-vos acontecer uma situação semelhante a esta, portanto, tenham cuidado, informem-se devidamente e peçam a rescisão de contrato da forma como nós estamos a fazer. Eu não sei se isto vai dar resultado, confesso-vos, ainda não tenho garantias, portanto, se eu tiver aqui alguém que trabalhe na MEL a ver este vídeo, pá, por favor, tentem-nos ajudar com este processo, porque isto é mesmo uma situação um bocado delicada, e é uma situação que eu considero que está do nosso lado a razão, portanto, não vejo o porquê de isto não acontecer da maneira que nós estamos à espera que aconteça. Uma das coisas que eu disse a uma das pessoas que me atendeu o telefone na MEL foi que, pá, basicamente, eu eventualmente, a minha ideia era, pá, contratar a nós por agora, provisoriamente e aguardar até a MEL instalá-la à fibra e, quando cessasse o contrato com a nós, ao fim dos dois anos, voltar a contratar a MEL. Portanto, ao acontecer uma coisa destas e eles, ao negarem-me essa rescisão, o que vai acontecer é que eu nunca mais vou contratar a MEL na minha vida. Portanto, eles vão perder um cliente que podia ser um potencial cliente para a vida, vão perdê-lo por causa de uma parvoice, percebem? E é isso que vai acontecer se eu tiver que pagar aqueles 250€. Garantidamente, eu, para a MEL, não volto a contratá-los se tiver que pagar esta quantia de dinheiro por esta questão. Pá, acho que é uma questão de, não só uma questão de honra, mas quase uma questão de orgulho também, porque isto não faz qualquer tipo de sentido. É um, muito honestamente, roça um bocadinho a burla, na minha opinião. Mas pronto, é lógico que eles vão-nos tentar sempre dar a volta. Vamos esconder a legislação, como é lógico, porque há sempre uma malta que vai pagar os 250€ e que se está completamente a cagar. E eles recebem o dinheirinho e ficam contentes porque enganaram mais uma malta. Portanto, é muito à base disto. Queria-vos dar esta palestra hoje por causa disto. Pá, é uma situação minha que eu gostava que extrapolasse para vocês, para, num caso de vocês, eventualmente, lidarem com uma situação destas, poderem saber o que fazer e saberem que podem, efetivamente, fazer alguma coisa em relação a esta situação. E é isto. Pá, eu sei de casos de colegas e amigos que tiveram uma situação semelhante e que resolveram. Portanto, eu sei que há resolução para isto. Muitos deles até foram a tribunal e conseguiram... Pá, e o juiz deu-lhes razão, basicamente. Aquilo é também uma questão rápida e fácil de solucionar. Portanto, o juiz deu-lhes razão e eles, e a Mel, ou a NOS, ou a Erebra, ou a outra operadora qualquer, cessou imediatamente o contrato e pronto. E ficou resolvida a questão. Mas é sempre chato ter que lidar com estas burocracias por causa de uma coisa que, naturalmente, vocês têm razão. Bem, outra coisa que eu vos queria dizer, só para terminar o vídeo. Meus amigos, eu não sei se já vos falei sobre a Instant Gaming, desta vez escolhi o final do vídeo para vos falar sobre isto, que é para não vos estar a chatear no início, porque, pronto, isto também é um vídeo um bocado diferente e eu não quis que vocês estivessem a lidar com isto no início. Pronto, é um anúncio, efetivamente, mas é um anúncio bom e eu vou-vos explicar porquê. Pá, jovens, eu não sei o que é que vocês jogam, mas o site da Instant Gaming tem imensos jogos, em imensas promoções. Pá, vocês podem ver aqui, por exemplo, o Fórmula 1 2022 com 18% de desconto, o Monster Hunter Rise com 2035, o Planet Zoo com 28, pronto. Eles têm imensas promoções mesmo, até em jogos que saíram agora há relativamente pouco tempo. Têm preços muito, muito bons e tiveram agora recentemente uma campanha incrível do Eldorado que tinha jogos brutais como Horizon Forbidden West, com uma promoção absurda de 40% ou algo do género. Vocês conseguiam comprar o jogo a 40€, sendo que ele está ainda a 80€ na loja da Playstation. Pá, pronto, esse tipo de promoções épicas, na minha opinião. Portanto, é só virem aqui ao site, navegarem e ainda têm a opção de participarem num giveaway meu que eu estou a fazer, que faço mensalmente. Vocês podem escolher um jogo qualquer, ao vosso gosto, e aquilo depois entra em raffle e no final do mês vocês podem ganhar efetivamente o jogo que escolheram. Portanto, é entrarem na Instant Gaming, pá, o site é super seguro, são eles que vendem as chaves, portanto, se tiverem algum problema com as chaves eles resolvem super rápido, têm um apoio ao cliente muito bom e é isto, pá, é isto, basicamente. Portanto, não se esqueçam, vão lá a Instant Gaming, pelo menos visitar o site, têm o link na descrição e nos comentários, podem ir através desse link e participam imediatamente no giveaway. Portanto, era isto. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje, malta. Se tiverem algumas considerações e se alguém me conseguir ajudar com isto, a complementar a informação, porque eu também, pá, lá está, informei-me, mas também se calhar não foi o suficiente. Se alguém tiver a informação adicional que gostasse de me dar ou whatever, podem escrever aí nos comentários em baixo à vontade. Conselhos também, opiniões também, força nisso. De resto, é isso, pá, deixem like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição e, por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem-me, até vejo-vos no próximo. Grande abraço, tchau, tchau.